Eu via hoje uma fala do Papa muito bonita, muito bonita. Ele simplificava e dizia o seguinte, a figura da mulher representa amor, liberdade e vida. Amor, liberdade e vida. E naturalmente políticas de igualdade, em todo sentido. Os dados colocados hoje pela manhã na Comissão de Direitos Humanos são assustadores. Esse dos empregos, confesso que eu não sabia, que nos últimos três anos dobrou o número de mulheres desempregadas, em relação ao mesmo período atrás. Dobrou. Arrocha o salário, tira direitos, acaba com a aposentadoria, querem jogar no meio de uma área insalubre a trabalhar sem limite, não respeito sequer a equipagação salarial que já está na Constituição. Tivemos que apresentar leis, eu sou relator de um, o senador Ludberg apresentou agora o outro, que disse simplesmente o seguinte, a mulher só quer ganhar, na mesma função, na mesma atividade, o mesmo salário. A Câmara aprova, o Senado discurso, mas não aprova. Não aprova. A Câmara aprova. Obrigado.